Responda rápido, além do céu noturno, onde mais nós podemos apreciar as estrelas? Tadá! Acertou! Nas bandeiras, ó! A do Brasil, por exemplo, tem 27. Elas representam os 26 estados brasileiros mais a capital Brasília. Elas também representam o céu do Rio de Janeiro na noite de 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Tá vendo essa constelação aqui? É chamada de Cruzeiro do Sul. Sabia que ela também aparece nas bandeiras de outros países? Na bandeira de Papua, Nova Guiné. Na bandeira de Samoa. Mais estrelas na bandeira da Nova Zelândia. E também na bandeira da Austrália. Aliás, ela é bem parecida com a da Nova Zelândia. Olha só! Nova Zelândia, Austrália. Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, Austrália. Austrália, Nova Zelândia. Tchau, pessoal! Até o próximo Tudo Sobre Bandeiras! Tchau, pessoal!